Eu registro biométrico no terminal. Para tanto, apertem o comando registrar presença e posicionem digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considero aprovado e solicito a sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. O ofício do senhor André Gonçalves Nunes Coelho, coordenador de administração e finanças do DENIT, Minas Gerais, respondendo pedido de informações dessa comissão sobre o trecho ferroviário desativado entre os municípios de Barão de Cocás e Santa Bárbara, solicito a nossa assessoria que compartilhe cópia desse ofício do DENIT com os deputados. O deputado Celinho do Cintro Ocel, Gustavo Mito e os deputados da comissão. Queria liberar o deputado Celinho do Cintro Ocel, que preside agora a comissão do trabalho, em outra presença do nosso líder, Xingozinho, lá do nosso fabriciano. Fabriciano, não é assim, deputado Celinho? Lá do ar. Lá do ar, senhor. Eu passo a palavra ao vice-presidente dessa comissão, o deputado Gustavo Mitri, que recebe aqui, com muito prazer, para a comissão, a visita dos vereadores de Itaiandu, dos nossos deputados municipais lá de Itaiandu. Itaiandu, que é histórica, porque a expectativa que tínhamos era que a ferrovia do aço de Itaiandu fosse para São Paulo, o que não aconteceu, infelizmente. Ficamos com a ferrovia do aço passando por Itaiandu, mas em direção ao Rio de Janeiro, o braço que iria para São Paulo faltou. Então é muito interessante, deputado Gustavo Mitri, termos aqui os vereadores de Itaiandu e relembrarmos esses momentos importantes da história ferroviária de Minas Gerais. Tem a palavra o vice-presidente dessa comissão, o deputado Gustavo Mitri. Boa tarde a todos, boa tarde, meu querido presidente João Leite. Por onde passo, hoje eles repetiram, os vereadores, os amigos vereadores de Itaiandu repetiram no meu gabinete. Queremos conhecer o deputado João Leite, porque, em cada duas palavras, que você nos fala, você nos fala bem do João Leite e os trouxe à comissão hoje. Eu estive, deputado João Leite, em Itaiandu, onde me deparei lá com uma linha férrea passando, cruzando o meio da cidade, Itaiandu fica próximo a São Lourenço, a Soledade, a Pouso Alto, e lá nós temos o trem turístico de Soledade a São Lourenço. até o final do ano, será inaugurado o trem turístico até Pouso Alto. A próxima parada, aliás, a São Sebastião do Rio Verde, a próxima parada seria Itaiandu. E depois, olhando por outro ângulo, o trem já vem até Cruzeiro, vindo de São Paulo. Então, faltam 22 quilômetros apenas para se ter um grande trecho, o que é um dos nossos sonhos, que é justamente, interliga dois municípios, depois vai o terceiro, depois interliga com outro ramal, e aos poucos, os nossos trilhos vão voltando a funcionar. E eu sugeri aos nobres edis de Itaiandu que nos fizessem uma visita para a gente verificar a possibilidade de fazer uma audiência pública e chamar os entes envolvidos para verificar a possibilidade de, num próximo momento, o trem se estender até Itaiandu, desde que a gente tenha os recursos que nós estamos brigando por eles. Eu gostaria que você, com seu conhecimento, que é mais experiente do que eu, desse uma palavrinha aos nobres amigos de Itaiandu e que depois nós passaremos a palavra a vocês para dar uma breve explicação de como anda, qual a distância, o que seria necessário para a gente fazer essa audiência pública e tentar cobrar esse trem turístico, ou ao menos o trem turístico, interligando no município de Itaiandu também. Muito bem. Nós acompanhamos, há uma obra nesse momento, ligando Soledade a São Lourenço, está feita pela Codemigo, Codenji, nós tivemos até um questionamento em relação a essa obra, estive recentemente em Caxambu, Caxambu já se movimenta querendo a ligação de Soledade a Caxambu, e não tenho dúvida, acompanho o relator, o vice, o deputado Gustavo Mitri, é sem dúvida uma expectativa muito positiva de termos um longo trecho ali. Eu sei que esse trecho de Soledade a São Lourenço, a BPF, a Associação Brasileira, Patrimônio da Preservação Ferroviária, ela será aquela que irá operar esse trecho e que pode perfeitamente se estender. Tenho o meu apoio, sei que com a liderança do deputado Gustavo Mitri, ele vai ter o apoio também de toda a comissão. É importante, deputado Gustavo Mitri, senhores vereadores, lembrar que com a reforma administrativa do Estado, essa comissão apresentou emendas e nós temos agora uma secretaria ferroviária no Estado de Minas Gerais. A subsecretaria de regulação, ela, a partir de agora, que regula os novos trechos. Então, nós não temos necessidade mais de regulação por parte da Agência Nacional de Transportes Terrestres. Quem regula é a subsecretaria, o secretário é o secretário Diogo Prós-Dóceme. Também, na emenda, nós criamos uma superintendência ferroviária, deve ser ocupada pela doutora Vânia, que foi inventariante da rede, portanto, alguém que domina todo o patrimônio ferroviário de Minas Gerais, amiga do deputado Gustavo Mitri, e tenho certeza que o Estado de Minas Gerais regulará também o transporte, alcançando Itaiandu, Caxambu, sem dúvida que é uma expectativa muito positiva. Fiquei muito impressionado com o desenvolvimento da região, passei por São Lourenço também, cresce São Lourenço, assim, de maneira impressionante, com muitos condomínios residenciais, eu fiquei muito impressionado. e a linha está lá, passando pela parada, Ramon, não é isso mesmo? E nós temos essa expectativa, eu peço que o deputado Gustavo Mitri comande aqui, para que os vereadores também possam se manifestar, trazer informações para esta comissão, mas, sob o comando do deputado Gustavo Mitri, essa comissão, sem dúvida, apoiará, e podemos também, o deputado Gustavo Mitri pode marcar uma audiência com o secretário ferroviário, com a superintendente também, para vocês estarem lá e estartar essa intenção de Itaiandu, de ter também o trem, o trem das águas, o trem das águas, chegando até Itaiandu também, seria uma alegria muito grande para nós. Então, peço que o deputado Gustavo Mitri conceda a palavra aos vereadores, oriente aí a fala dele, para estar tudo registrado aqui nos anais da Assembleia Legislativa. Deputado Gustavo Mitri. Fique à vontade para fazer as considerações que achar devidas? Só solicito que se identifique o nome completo, os vereadores. Boa tarde a todos que nos ouvem. Presidente João Leite, vice-presidente Gustavo Mitri, quem vos fala aqui é o vereador Luiz Paçoca, de Itaiandu, e nós, vereador Paulo Henrique, vereador Jefferson Rubens, estamos visitando essa comissão hoje, para que estamos solicitando uma audiência pública, se assim vossas excelências entenderem, para nós trazermos essa discussão a essa casa do ponto de vista de termos o retorno do trem das águas ao município de Itaiandu. Essa audiência, em se realizando, com certeza se transformará muito além do trem das águas, porque se trata do fomento turístico, do fomento financeiro, do fomento histórico da nossa região. Motivo pelo qual estamos aqui muito agradecidos com essa possibilidade, e como o trem passa e a história fica, o que gostaríamos é que essa audiência, se possível, se realizasse, em breve, talvez no mês de agosto, em setembro, aí a disponibilidade da casa. Mas fica aqui, presidente João Leite, os nossos agradecimentos pela recepção que o senhor nos dá aqui, pela seriedade com que trata o assunto das ferrovias em Minas Gerais, e também fica o convite para que vossa excelência, como bem disse o deputado Gustavo Mitre, que já esteve em Itanhandu, para que vossa excelência compareça também nas suas passagens pelo sul de Minas, a nossa querida Itanhandu. Estamos muito agradecidos pela oportunidade e sabemos que aqui hoje a esperança se renova de ver o trem das águas, o trem das terras altas da Mantiqueira, voltando aos trilhos. Muito obrigado pela oportunidade. Itanhandu e o sul de Minas estão agradecidos a vossas excelências. Muito obrigado. Passa a palavra. Excelentíssimo deputado João Leite, presidente desta comissão. Excelentíssimo deputado Gustavo Mitre, vice-presidente desta comissão, os quais nos recebem nesta tarde. Viemos de Itanhandu com o anseio de lutar por este sonho que pertence a todos itanhanduenses, que é de retornar aos trilhos o nosso trem turístico hoje. Que, sem sombra de dúvidas, como foi bem explanado pelo colega vereador Luiz Cláudio, o fomento é de grande importância para o turismo, para a cultura, para o artesanato do município, para o emprego, e nós não vemos nenhum ponto contrário. Somente benefícios, sem sombra de dúvidas, chegarão ao nosso município. Faltando apenas Itanhandu para entrar neste roteiro turístico e pertencer a este grande projeto no nosso estado, no sul de Minas. O Luiz bem explicou, eu, vereador Paulo Henrique de Itanhandu, agradeço também o acolhimento que foi nos prestado nesta Assembleia Legislativa. Muito obrigado. Boa tarde, excelentíssimo presidente João Leite, excelentíssimo vice-presidente Gustavo Mitre, vereador Rubinho, cidade Itanhandu. Levantei essa bandeira na cidade após visitar São Sebastião do Rio Verde, que tenho grande amizade com o prefeito Sandro e com tudo que ele nos falou sobre a possibilidade de Itanhandu também conseguir a volta do trem turístico, hoje bem lembrado aí pelo presidente João Leite, o trem das águas, voltar a transitar na nossa cidade, interligando Soledade, São Lourenço, São Sebastião, Pozo Alto e Itanhandu, Passa Quatro, ligando a cruzeira do estado de São Paulo. Um grande roteiro turístico, não só para a nossa região, mas para todo o Brasil. E, quando sentimos a possibilidade real, a gente levantou essa bandeira, começamos a convidar amigos, abrimos um grupo de WhatsApp na cidade e, nesse meio tempo, tivemos a grande presença presença do senhor deputado Gustavo Mitri, convidado pelo amigo Omar, e a gente pleiteou essa audiência com vocês, se possível, para que a gente possa conseguir trazer o trem turístico à nossa região. agradeço a todos, uma boa tarde. Muito bem, essa é uma expectativa nossa também. Eu queria até pedir, Ricardo Coutinho, meu assessor, ou Romulo mesmo, que buscasse no gabinete, não sei se o deputado Gustavo Mitri já fez isso, o assessorio do deputado Gustavo Mitri, os relatórios da primeira parte do nosso trabalho, da comissão, para que os vereadores tenham conhecimento, os relatórios fazem menção também a essa região, fazem menção aos trens turísticos, a importância deles para o Estado de Minas Gerais, notadamente nessa região, uma região turística importante para o Estado, as nossas águas, então nós temos uma expectativa muito positiva desta retomada ferroviária, e nós, a pedido do deputado Gustavo Mitri, vamos fazer um requerimento e ele tem que decidir se faz a reunião aqui ou iríamos a Itaiandu para fazer uma reunião, uma audiência lá em Itaiandu com a presença de todos os prefeitos da região e tratarmos dessa questão, poderíamos convidar o secretário ferroviário do Estado também, a superintendente ferroviária, como eu lembrei aqui, quem regula agora é o Estado de Minas Gerais, essas linhas foram deixadas, então a regulação se dá dentro do próprio Estado de Minas Gerais. Nós estamos recebendo também, senhores vereadores, deputado Gustavo Mitri, o Leonardo Feizer, Leonardo é lá de Santos do Morro, Minas Gerais, e luta também pelo trem lá na Serra da Mantiqueira, na altura de Santos do Monte, Barbacena, lá tem uma locomotiva histórica, a Zezé Leone, que foi restaurada há um tempo pela MRS Logística, e agora tem que ter uma outra manutenção, mas a expectativa deles é que ela possa utilizar uma parte da linha da MRS como trem turístico também na Serra da Mantiqueira. Agora não tem retorno mais, vereador Luiz Claudio, nós queremos a retomada ferroviária no Estado de Minas Gerais e vamos lutar por isso. Fazem bem os vereadores se deslocarem, a gente sabe que é uma viagem longa, mas vieram aqui representando o povo, parabéns, essa é uma expectativa, vocês poderiam contar diversas histórias aqui da passagem da ferrovia por Itaiandu, pela região, e a expectativa que eu imagino, deputado Gustavo Mitre, que as pessoas da região têm da retomada ferroviária e da cidade poder experimentar um desenvolvimento, um desenvolvimento econômico, já que nós teríamos nós teríamos um trem turístico passando ali. Quero agradecer ao deputado Selim do Sintrossel, membro dessa comissão, que veio até aqui para termos quórum para votar esse requerimento do deputado Gustavo Mitre para que a comissão ou faça uma audiência em Itaiandu, V. Exª, por favor, diga se é Itaiandu ou seria aqui para tratarmos da extensão então do trem turístico, trem das águas, também deputado Jan Freire, deputado Jan Freire, aniversariante do dia, nossos parabéns ao doutor Jan Freire, deputado atuante aqui na Assembleia Legislativa, lá do nosso querido Jequichonha, lá do Itaubim, do Araçaí, do Pasmado, de Itinga, de Santana, do Araçaí, de Pontos dos Volantes, também, uma alegria muito grande, parabéns, doutor Jan Freire. Deputado Gustavo Mitre, seria aqui ou seria lá a audiência? Eu deixo os vereadores à vontade para decidir, nós já tínhamos conversado isso na ocasião em que eu estive em Itaiandu, talvez a primeira audiência na Assembleia fosse melhor até para que a gente convide algumas pessoas da capital com maior facilidade e, num momento posterior, acredito que uma audiência na Câmara Municipal de Itaiandu para dar sequência ao nosso projeto. Estão de acordo? Sim. Tem certeza? Sim. Porque, se acharem que é vontade, fiquem extremamente à vontade como posicionou o nosso presidente João Leite, se acharem conveniente fazer a audiência pública em Itaiandu, nós o faremos com prazer. Perfeitamente, deputado. Só para, neste momento, por todas as questões de governo e de tempo, porque temos pressa, seria melhor, talvez, que se organizasse essa audiência pública aqui em Belo Horizonte e as terras altas da Mantiqueira serão eternamente agradecidos a este ato dos nobres deputados. Muito obrigado. Tudo bem. Então, nós agradecemos, presidente. Parabéns, nobre deputado Jean Freire. Muitos anos de vida com essa simplicidade, com esse trabalho que tem desenvolvido a favor de todos os mineiros e nós temos consciência do tanto que vossa excelência é querido. Muito obrigado. Você está com a caneta aí? Está em votação o requerimento proposto pelo deputado Gustavo Mitri, em audiência pública, para discutir a extensão do trem das águas até Itaiandu, com a presença do secretário ferroviário do Estado, a superintendente ferroviária e convide também a Associação Brasileira de Preservação Ferroviária. Em votação, requerimento, senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, está aprovado o requerimento. Sobre a mesa, também requerimento assinado pelo deputado João Leite, deputado Gustavo Mitri e deputado Jean Freire, suas excelências, solicita, seja encaminhada a MRS Logística, pedir de providência para que sejam liberadas a Maria Fumaça, conhecida como Zezé Leone, e os vagões de passageiros que se encontram no município de Santos do Monte, disponíveis para comporem o trem turístico entre esse município e o Museu de Cabangu. Peço também que seja colhida a assinatura do deputado Coronel Henrique. Em votação, requerimento, senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento. Indago aos deputados se ainda tem alguma matéria a ser tratada, aos vereadores. Registramos a presença do Leonardo Fez aqui. Leonardo Leite, está vendo, gente? Leonardo Leite também. Leite lá da Mantiqueira, deve ser bom, aquelas vaquinhas holandesas. Queijo. Queijo, isso mesmo. Muito bem, está cumprida a finalidade da reunião. A presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. Obrigado.